Tá pronto? Nosso nome é Próximo. Vai, 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 oh, Muriel, olha aí. E aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Galera, eu sou o Carlos Zordã e o vídeo de hoje, galera, tá bem legal, sabe por quê? Estamos aqui, ó, com esses dois bezerrinhos que a gente comprou no leilão ontem, tá? Esse aqui e aquele ali. O Eduardo Moreali mandou comprar o preto porque ele disse que é boi de rodeio, disse que pula, né, Eduardo? Olha quem tá chegando lá. E aí, banhado? Pô, mais aí na sombra, mais aí. Beleza? Mais aí debaixo, ó, tem um buraco aí, mais aí debaixo da sombra, hein? Mano, o Eduardo mandou eu comprar o bezerro, pagando 1.400 reais, pagou muito caro, só que ele falou que o bezerro pula. E aí a gente vai experimentar se pula. Vai pular, Eduardo? Vai. Vai mesmo? Vai. Então põe uma araçalá também. Sei, tô achando que você mandou comprar, eu gasto dinheiro à toa. Ah, você vai ver se não vai pular. Mano, é o seguinte, ele falou que o bezerro pula, mas o vídeo não é do bezerro agora, vai ser depois. O que acontece? Essa areia aqui, galera, é aquela areia que tava lá no leilão, onde nós comprou o bezerro. Os caras responsáveis pelo leilão doou a areia pra gente colocar na nossa pista aqui. Por quê? Como o gado já tinha feito sujeira em cima, não serve mais pra construção, mais nada. Então, ele deixou a gente trazer pra cá pra colocar na nossa pista de rodeio. E aí, a gente vai trabalhar hoje aqui, fazendo mais com menos aqui na propriedade. Vamos esparramar, ó, o Eduardo já começou. Esparramar toda essa areia pra gente montar nos bois do rodeio. E também... Ô! Oi! Eduardo, você não amarrou? Esprimentar os bois de rodeio e também passar esse bezerro aí no robô cowboy. Beleza? Então, bora acompanhar a gente trabalhar aí, porque tem bastante serviço hoje. Tá bem cansativo. E depois, vamos experimentar essa bezerrada no robô cowboy. Aquele ali, galera, vai ser revelação da Cia Zordã. Vocês vão ver. Nós vamos já tocar o bezerro lá dentro do breto, porque ele vai acabar escapando aqui, ó. A gente gradiou a pista. Ô! Ô! Escreve o que eu tô falando. Esse bezerro vai ser revelação da Cia Zordã, hein? Esse aqui não. Mas aquele ali... Ô! Ô! Se não pular, Eduardo... Esse bezerro vai embora, Eduardo. Ó lá. Falei pra você. Aí, benção. Ô! Eduardo Moreale. Sou sorte que a porteira fez. Só isso, viu, Baird? Isso é errado, né? Nossa senhora. Falei pra você travar a arena à direita. Agora já. Agora é esse também. Não? Não tem que ter uma vinhada. Deixa eu ver o fechado. Vamos trabalhar, vamos trabalhar, porque depois vai ter que pegar no laço. Ai, galera. É complicado aqui na propriedade, hein? Serviço não é fácil. Música Mais. Merci. Eu amo. Isso é quá. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Coco. Eu amo. Tchau, tchau Tchau, tchau Eu vou na quebrada Eu vou na quebrada, você sabe o nome dele? Como? Perú no pé 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 Oh, um vai na quebrada, o outro não Tá criando clínica de reabilitação de burro quebrada Perú no pé Perú no pé E aí galera, mas achou que a terra ia dar para ir na arena inteira, ficou bom, bom estava ruim, ficou bom sim, mas jogou mais aqui onde tem que pensar no próximo, tem que ter mais amor ao próximo solidário, quem vai ser os piões que vai vir? Eu vou ali banhar de freio, Assunção, quem mais? Cadê o piãozinho lá aqui? Aí ó, moleque da pé de treino, então vai agora nesse branco aí, vamos ver, vamos ver então, vai mesmo, vai lançar? Aí galera, vamos animar, vamos animar Du, vamos fechar esse boi, o bairro não vai montar nele, ah, você quer você montar? Então deixa aí, deixa aí, você vai ver só, vamos montar nesse boi aqui galera, animar esses meninos aqui, porque eles cansaram na pá, agora a areia está fofa né, você vai cair fácil, Olha o boizão do leilão novo que chegou, pensou bater, rodar? Eduardo me deixou escapar o outro, ah, o que que tem? Ele vira nesse brete aí duas vezes Aí mano, vai Aí ele que vai agora, Eduardo Moreale da Cisordão, mano eu vou torcer para esse bezerro derrubar ele, aí baiano Vai nas correias, Eduardo Moreale Não, vou pular filho, você quer, vamos pôr você dentro hein, cadê o Gutierrez? Nossa, o Gutierrez, liga para ele Nossa, ia dar certo ele aqui hein, nossa, o Gutierrez vai vir Gutierrez galera, vai embora para Natal, ele não pode vir, vai fazer a monstra da noite Hummm, duro o boi viu Então, você vai na conta? Ó, se você cair cara, você vai ver só, vai ser o tom mais feio da tua vida Você já correu do burro, agora você quer montar nesse aí e correr? É, vai pular viu, vai derrubar, pega esse boi de roseta rapaz Não, 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 não Vai cair Vai cair Agora você rosetou, deixa eu tirar o sedem Agora você rosetou né Agora eu desci Tá bom, tá bom, desce Ai 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 É, esse boi aí galera, não é do rodeio não O que que você achou, serve para pôr na boiada? Serve para pular É? Sai fora Sai fora Ó mano, vamos batizar ele Vai, batizar ele Vai, batizar ele Vai, batizar ele Coitado Vem ser eu e esse aqui Vai mano, vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Belizca Belizca Você ta morrendo Ó o teu burro lá Pega 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 Vem cá 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 Não, não Vem cá E aí galera, brincadeiras à parte aí, pra descontrair, a tropa tá aqui ó, clínica de reabilitação de burro, do Eduardo Moreale. Mas beleza galera, a gente vai continuar o serviço aqui, o vídeo de hoje foi pra espalhar areia aí, na nossa arena de rodeio, a tarde vai ter rodeio, espero você aqui no canal, a gente vai montar nos boi velhos da Cezorda, beleza? Vamos que vamos, tamo junto, se inscreva no canal, aqui tem tudo que fazer mais com menos na sua propriedade, é isso aí, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri